Estamos de volta e o São José Basquete Sub-22 ainda está aí na disputa do Campeonato Paulista. Está no início ainda do estadual, mas a jovem equipe quer mostrar a sua força, defender o título e buscar investidores para quem sabe ainda no futuro deste ano disputar a elite do estadual. Mas primeiro tem que mostrar um bom serviço no Campeonato Paulista Sub-22. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse elenco. Esses garotos que treinam a todo vapor no ginásio Lineu de Moura são os atuais representantes do basquete masculino de São José dos Campos. E a equipe Sub-22 deste ano conta com três novos reforços. O Ala Branquinho é um dos destaques. Em sua estreia no Campeonato Paulista pela equipe joseense, o Ala anotou 36 pontos, sendo seis em bolas de três, dos 91 que deram a vitória ao São José em cima do Banespa. Eu gosto bastante de trabalhar em conjunto com a equipe, assistência, pegar rebote. E a equipe soube perceber que eu estava num momento bom e eles trabalharam para eu chutar as bolas livres. Então foi mais um mérito coletivo do que só individual. Eu jogo basquete já tem oito anos e eu joguei a temporada 2015 em Taubaté com um treinador que era bastante conhecido aqui em São José. A recepção quando eu cheguei foi muito boa e a gente se adaptou rápido. Leonardo El Tink também chegou nesta temporada para vestir a camisa do São José Basquetebol. A minha especialidade é o três pontos e defesa, né? Outro ataque forte e buscar a vitória. Existe eu, o Viloca e alguns mais velhos que conseguem dar o suporte para os mais novos. Também chegou a equipe joseense o Ala Pivo Itacoa, que está otimista com a camisa do São José Basquetebol. Eu vim também para ajudar mais na parte defensiva, que foi sempre o que eu fiz no meu antigo clube. Me acolheram bem e eu venho conseguindo treinar bem com a equipe e consegui me encaixar no sistema que o Cris tinha combinado comigo. Esse jovem time é o atual campeão sub-22 do estadual. Eles estrearam bem na competição deste ano vencendo o Banespa. Mas na segunda rodada o São José perdeu para o Palmeiras por 65 a 52. Mesmo com a derrota, o time joseense está focado em voltar a fazer boas atuações como na estreia. A gente procura conversar bastante e orientar, né? É claro que fora da quadra eles têm a vida deles, mas o que a gente pode orientar, pedir para eles fazerem as coisas, andar na linha, fazer as coisas direito, é claro que a gente faz. Esse é o papel do técnico e do educador físico também, né? Nós estamos bem focados, acho que o trabalho está sendo feito da melhor forma possível. Os jogadores estão afim, estão querendo, então isso é muito importante também. Acho que a expectativa é a gente brigar lá em cima, porque o nosso time é um dos mais fortes. É uma equipe mais velha dentro do campeonato, que é para 22 anos. E espero que a gente seja campeão dessa competição. É, a gente também espera. Agora o Cris ali, Antônio, que precisou fazer a barba ali, rapaz. Aquelas que pegam no pé. É o trabalho, a correria. É o trabalho, né, Carmen? Eles estavam, inclusive, treinando, quando a gente foi fazer essa matéria, os arremessos de três, no qual a equipe vem se desempenhando muito bem, Antônio, que perderam para o Palmeiras na última rodada, mas agora enfrentam para o Palmeiras. Mas tem nada a ver, tá? Está desculpado, está desculpado. O Palmeiras tem um pouco mais de experiência também, né? O time um pouco mais experiente do que o São José, cara. O Palmeiras viveu e vive nesses dois anos a mesma situação de São José. Seu time profissional acabou e está jogando só o sub-22. Agora, em São José dos Campos, o basquete é sub-22, o futebol é sub-23, né? Precisa ter o profissional, volta o basquete profissional, o futebol subir, melhorar a situação. Mas boa sorte para a molecada aí. O Itacoé é de onde? Será que é de Itacoaquecetuba? Mas cada nome é o Lelinski, Itacoa, o Branquinho. Tem uns outros com nomes diferentes também para a gente guardar. É um cidadão itacoaquecetubense. Legal, show de bola. Boa sorte aos meninos do São José Basquete. Para a gente estar de olho em vocês e torcendo para que tudo dê certo. Aqui no nosso Facebook, Antônio Caio, voltando a falar de futebol do Taubaté, o André Alves de Campos dizendo que o Taubaté joga bem fora com o Paulinho melhor ainda. O Paulinho ganhou fora, né? É, então. O Raimundo Alves dizendo boa sorte ao Taubaté. O Lourdes Orbetério e o Vioto Toshi, nossa fiel parceira aqui nos assistindo. O Carlos Henrique dizendo que sim, acreditamos no burro, que hoje vai ser 2x0 para o Taubaté. A Bruna Santos de Souza dizendo, Gol Taubaté jogando junto. Daniel Sá, boa tarde, Carmo. Amanhã tem águia, vamos subir. Inclusive, amanhã a gente vai trazer uma matéria sobre o São José dos treinos dessa semana para o jogo de amanhã da Águia do Válido. Está bem lembrado, o São José joga amanhã, que é uma quinta-feira, Andressa, às 3 horas da tarde, lá em Guaratinguetá. O jogo ficou para amanhã porque sexta é um feriado, sexta-feira, o São José vai jogar bola e sábado o Mantiqueira vai jogar. Então o São José vai ter que jogar amanhã, o torcedor que quiser precisar, tem que dar um pulinho em Guaratinguetá, daria o Rodrigues Leite amanhã às 3 da tarde. Faz aquela força, né? Daquela desculpa no trabalho, né? Péspera de feriado. Feriado, vou emendar. E bora torcer para a Águia do Vale. Aqui, esse super ovo delicioso, gostoso da Cacau Show para você, porque a gente do programa e a Cacau Show vai deixar a sua Páscoa ainda muito mais gostosa. Muitas pessoas já ganharam e todos os dias a gente está presenteando um telespectador nosso ou um internauta com esse ovo de Páscoa delicioso da Cacau Show. É o seguinte, entra no nosso Facebook agora, a galera do Facebook aí já pode participar. facebook.com.br osdonos da Bola Vale. Você tem que curtir e compartilhar esse post e comentar na foto lá com a red tag. O jogo da velha, sabe? Eu quero Cacau Show. Aí você já está concorrendo. Hoje à tarde, finalzinho de tarde, saiu o resultado de mais um ganhador desse super ovo de Páscoa que o Antônio Carmo quer, ó, pegar para ele. Ah, Jesus. Vamos embora, gente. Boa sorte ao Talbatema e a gente volta com bons resultados para você. Olha, boa semana para vocês. Vamos querer até segunda, gente. Tchau.